Sabe aquela calça que tá larga na cintura e você quer usar, tipo, hoje e não dá tempo de levar na costureira? Vem comigo que eu vou te ensinar. Eu comprei esse botão na Shein, mas você pode comprar, acho que em qualquer armarinho você acha. E você coloca aí, dá uma espetadinha e encaixa e ele fica certinho, ele não sai do lugar, tá? Eu já usei várias vezes dessa maneira. E aí a calça fica mais justinha na cintura e você pode usar em qualquer calça, a qualquer momento. Não precisa levar na costureira. Se você gostou, me siga pra mais dicas. Não precisa levar na costureira.